Fala aí galera, continuando com vocês aqui em mais um vídeo de Destiny no Cooperativo, desta vez vai ser a primeira vez do bônus com a gente, primeira vez né, ou não? É isso aí, mostrar minhas habilidades aqui. Já gravei com tanta gente aqui do Cooperativo que já nem lembro direito quem participou e quem não participou. Então dessa vez está aí o Elton pela primeira vez nesse level baixo de noob, mas vamos continuar aqui então em Vênus, você nem veio para Vênus ainda né? Não, não conheço. Então você vai ver Vênus. Vamos para a missão Sofrimento Invernal. Espera aí que eu tô entrando no jogo. Ó. Ó. Esse é o Negão participando de fundo aí. Eu troquei a nave ali que eu ganhei na última missão galera. Ketchup Mostarda aí, nave feia pra caralho e depois eu vou trocar pra outra. Ketchup Mostarda. Amarelo e vermelho aqui tá muito feia, entendeu? Nossa, deia ter escolhido outra coisa. Esses decaídos que enfrentamos no arquivo pertencem à Casa do Inverno. O seu Kel, Draxes, foi caçado por Guardiões por anos. Se estes relatos estiverem corretos, ele os comanda a partir de uma rede de cavernas no Cineral. Se quisermos manter os segredos da Academia Seguros, temos que invadir o seu covil e acabar com ele. Beleza, então tá aí missão e vambora então para a próxima missão. Vamos lá, bônus! Vai servir de isca pra gente. Só aproveitando que estou prontos se você estiver. Que legal. O que você tá achando do jogo? Cara, eu não esperava nada, nem queria pegar, mas tá foda. Foda, né, velho? Muito foda, né? Sai louco, mano. Mocota que eu não ficava tão vicioso, né? Hello! Hello! Oh! Entre no esconderijo dos decaídos. Ah, só isso. Tô dando a... Cê tem a motinha, né? Ó, tipo, cara, level 3, tá ligado. Beleza. Nossa, mano, car... Vai caber, né? É o Elf. Meu Deus, mano. Que recepção. Calorosa do bicho, tá ligado? Cê já fez essa missão já? Eu não. Se eu já fiz. Então rápido. Sabe que classe mesmo, Elf? É a primeira vez que eu tô jogando com você, né? Caçador. Caçador. Boiala. Só porque eu... Só porque o Heitor fez, né? Uhum. E aí, eu vou puxar saco também. Ó, tinha um bicho aqui que saiu. Eu tô ficando louco. Esse deve ser o caminho para o povo vir. Tá doidão. Você não fez a boca do inferno, então, lá na lua, né, mano? Na última missão. Não. Mas vai chorar um pouquinho. Não fez também, né, Guilherme? Não, a gente tentou quatro vezes e eu consegui. Ó, quatro. Ó, foi uma vez, né? Uh-uh. Tentou mais vezes. Não, tô doido. Não, você não tá falando a quantidade de morte, né, na missão. Ó. Mas eu acho que agora a gente passa. Passo, tranquilo. Já passei com o Rafa e com o Heitor lá, nível bem menor. Uhum. Nossa, tô ouvindo uma caverna bem doida aqui, né? Essas cavernas, elas vão muito mais para dentro do que eu imaginava. Pode haver milhares de decaídos aqui dentro. Depois a gente passa lá, negão. Ok. Uhum. Sem problema. Você vai ficar aí até mais tarde? Uhum. Nossa, o bagulho deixa a maior claridade do inferno aqui daí. Iluminal escuro, tá ligado? Ah, tem um monte de luz aí. Tem o Fantásticos também. Valeu. Nossa, cara, essa mira aqui é muito ruim, velho. Parece aqueles bagulho para ver a velocidade do carro na beira de estratos aí, ó. É meio azul ao redor da mira? Não, depende da sniper, né? Muda. Tá só sniper. Também tem uma mira ruim na minha arma. E aí? Mas, pô, põe a cabeça aí. Aí, caralho. Aí, pronto. Nossa, 2.129 de headshot. Caraca. E aí? Ele tá ficando forte. Vamos passar a menos que os derrotemos aqui. Não vai por causa dessa grade, tá ligado? Encontrou aqui do lado, Anuque. Aqui do lado da... Vamo lá, aprimoramento, vamo. No cacepete. Vamos ter a minha defesa. Cadê? Ó. Ah, tá vindo item verde demais pra mim. Já peguei dois ou três já nessa missão. Sério? Aham. Ó. Cê tava chorando aquele dia lá? Eu ia compensar, né? Aquele dia. Tá até aqui a missão. Mais caverna. Caraca, velho. Manta caverna. Tem esse lugar. Eita, pô. Essa é a missão mais foda da... Não. De Vênus, ó. Ah, então essa missão eu já fiz. Ó. Que eu tô reconhecendo essa parte. Eu tô reconhecendo. Pensei que passava na mesma parte. Tá ligado? É uma nave gigante? Sim. Tem que chegar até ali, ó. Que massa. Tá vendo aquela entrada lá embaixo? Tem que chegar lá. Tem lá, né? Tem um olho por aí, tá vendo? Acho que a gente chega lá. A gente vê. Deixa eu dar uns headshots aqui pra eu dar. Aqui, ó. Vem sim, isso aqui, ó. Ó, que fofo. Vem aqui, dá uns headshots aqui, ó. Nem sei onde cês tão. Aqui, ó. Ó, aqui em cima. Aqui, ó. Pode ser um monte de lugar, tá? Eu tô do céu. Ah, aqui, aqui pode ser um monte de lugar, tá? Tava na foto lá. Vai lá na foto. Que visão. Tipo aqui, tá? Se tivesse a voz dentro do jogo lá, pra saber a direção. Tava na foto. Caraca, aqui dá pra matar. Nossa, pena que só tem mais três balas também. Só mais uma. Deixa eu ver se eu consigo matar o olho. Mentido só, não deu. Deixa eu ver. Será que eu não tenho aqueles... Ah, tem aqui, ó. Pra usar. Pegar munição instantânea. Isso aqui pode comprar, galera. Olha que da hora ficar dando headshot aqui também. Ai, errei. Agora foi. Olha o item verde lá também. Ah. Para quieto, seus bichos. Tem algum bicho mais perigoso pra matar? Acho que não. Nossa. Deu uma snipe do cara. O cara veio mortal. Deu uma snipe, né? Joguei a snipe com a montanha. Joguei a snipe com a montanha. Tem mais splina, mas o ziz automático. Opa. Demorou então. Item verde! Item verde! Item verde! Item verde aqui! fill in, com o pt. lasse que o arm poquito fö landa. aug o r snap. Chegou? ai 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 ao sol se você fala para caramba essa que preta capitão quase matou a fak Porra. Mataram o casal aí? Estou no track muito bom. Ah, acabou. É, não. Abre. Tem nada por aqui, será? Tem não, eu dei uma olhada na primeira vez que vim. Ó, um negocinho roxo no chão quadradinho é uma arma? Não, é pra arma de precisão. Bala pra terceira arma, né? Ah, que triste. Ó. Ó, porque sempre pegam no baú. Não adianta o PVP, né? Que triste, e eu pensando numa arma. Você usa rifle automático? É ó. Meus medralhadores. É automático, né? Perde, segura e... Vai pro abraço. Pô, mas tá horrível, tá subindo muito a mira. É a Zara? É, essa aí mesmo. Essa aqui sobe bastante. Mas ela tem muita bala no cartucho. É isso aí. Steam game, sei lá. Bem estável. Não dá para entrar. Isso aí tá ruim. Vamo pegar uma bazuca. vermelho meter chumbo. Eu queria saber o que é aquele olho ali em cima, tá ligado? Tira ali. Scanner. Olá, eu não passei a primeira vez que eu fiquei com medo. Não, é tipo de Scanner não que ele faz, mas ele não tá fazendo nada. Deixa eu ir ali na luz, na luz aqui. Que com medo. Ah, sei lá, vai saber. Eu olho embaixo e o bicho me desentrega. Ó, pensei. Tá acostumado já. Olha o Drax. Eita. Bum. Nossa. Rafa Felix aí. Sai dali, senão eu vou morrer. Eita. 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 Especialzinho. Nossa. Fui tentar ser kamikaze, só pegar o negócio e me mataram. Morreu. Vá, morreu. Vá, morreu. Eita. Hei. Nossa, que fácil, né? Uhum. Então, a gente tá nível muito mais alto do que a missão pede. Draxys foi uma das piores pragas que este sistema já viu. Sem o seu Kel, a casa normalmente se volta uns contra os outros Poderemos finalmente acabar com o controle dele sobre a academia Beleza, olha o trono, que massa Aqui não tem nada, se tiver já é Ah, sentei no trono, eu senti no trono, não deu Tá cagata, né Beleza Seguimos passar mais uma missão, vamos ver o que a gente vai ganhar de balde Falei que não tinha matado ninguém Enfeite estranho Então vamos lá O Elton Eu falei, vocês matavam tudo, não chegavam nos o cara Matavam Tadinho O Elton, bônus stage É que eu guardo as habilidades pro PVP Eu vi É, eu fiquei na frente do Jonas Duas, duas vezes seguida ainda Só na T-9 Bom, beleza então galera Vamos ficando por aqui Mais uma missão do Destiny, né Opa, aprimorar aqui pra recarregar mais rápido os fuzis automáticos Então é isso aí, valeu Até a próxima então Fomos Falou Falou